Música Boa noite, estamos iniciando uma série de vídeos a respeito de algumas indicações de leitura As pessoas sempre nos perguntam a respeito E quanto a leitura, eu acredito que é importante saber uma certa sequência E saber o propósito também de cada tipo de leitura Porque muito facilmente você acaba por se desviar de um caminho Porque procura leituras que não são devidas no momento adequado Não estão à altura sua e fazem inclusive desanimada a leitura Então, queremos ajudar um pouco nisso E indicar alguns livros, algumas obras que podem nos ajudar A respeito do conhecimento de algumas coisas E hoje, o livro que eu queria lhes indicar é este A Ascensão das Universidades de Charles Homer Haskins É um livro que é publicado pela editora Danúbio Uma editora que consegue aqui no Brasil, graças a Deus Publicar ótimas obras por via de financiamento coletivo Não sei como anda hoje E essa obra é importante no seguinte aspecto As pessoas têm uma mistificação a respeito das universidades Porque, como eu expliquei na palestra que eu dei neste ano Junto com o professor Rafael Nogueira A respeito do surgimento da escola Na modernidade A gente tem uma... Por não encaixar as coisas numa perspectiva histórica Numa compreensão de como as coisas sempre existiram A gente tem uma mitificação de certas coisas que estão dadas no nosso tempo E se você não expande o seu horizonte de consciência Você termina não tendo parâmetro de julgamento Quanto ao que está dado E você meio que acredita que o que está dado nos tempos atuais É como se fosse algo da própria estrutura da realidade É como se o sistema educacional, as escolas, as universidades Fossem algo como o nascer do sol A lua, as estações, o clima O cosmos, esse tipo de coisa E esse livrinho Livrinho pelo tamanho mesmo Mas é um livro documental importantíssimo Foi escrito por esse pesquisador Por esse historiador americano Da Universidade de Harvard Que é nascido em 1870 Ou seja, do século XIX E que continuou no século XX Morreu em 1930 Ele é especialista no medievo Então ele estudou muito a Idade Média E o estudante da Idade Média Ele faz nesse livro Uma série de conferências Que vai resgatando a história das universidades E como elas surgiram E quando você, através desse livro Tem acesso a essas informações De fontes primárias De pesquisas que foram feitas por ele E que foram compiladas E foram explicadas nessas Dada uma forma Dada uma sistematização Nessas conferências Você tem como perceber Muitas coisas a respeito da universidade Tanto similaridades com os tempos nossos Como muitas disparidades Você tem uma disparidade, por exemplo A respeito das obrigações Que os professores tinham Outrora para serem professores universitários E também dos alunos Se você colocasse certas coisas Que eram exigidas dos professores universitários Naquela época da Idade Média Como para os professores de agora Eles provavelmente morreriam Como se estivessem sendo torturados Se agora qualquer coisinha que você fala Soa como uma exigência de outro mundo Imagine se eles estivessem na pele Desses professores de outrora A começar de que Na verdade O professor Ele devia ser buscado pelos alunos Se ele não fosse buscado pelos alunos Não tinha sentido Ele ser professor E ele tinha que dar todo o currículo De uma maneira Extremamente exigente Mas por outro lado É importante frisar também Que as universidades Diferentemente do que parece Elas não surgiram como estruturas Elas surgiram como pessoas Como intelectuais Como professores Como estudiosos Que eram buscados pelos alunos Depois foi que A partir dessa reunião De alunos em torno de professores Foi que foram se formando Essa estrutura De que hoje se chama De universidade Ou seja Antes de haver universidade Antes de haver ensino formal Havia professores Que na verdade Foi a causa De ter se criado Essa estrutura E também Lá nesse livro Ele demonstra Como desde os primórdios Da universidade Já tinha A semente Do que hoje Vem ser Aquela Aquela Burocracia Sem sentido E aquele Reduto Dos medíocres Para que se escondem Através de diplomas Porque não tem capacidade Então A meu ver Esse livro É bastante esclarecedor A respeito desse assunto Lhe dá uma perspectiva histórica Para que você possa julgar Os tempos atuais Lhe liberta Portanto Dessa prisão Do provincianismo temporal Né Ou seja Nós não Não podemos estar Reduzidos Somente ao nosso tempo Quando você tem isso Você Abrangindo Abrangendo Essa Essa perspectiva toda Você tem mais Mais Material para julgar Mais elementos Para julgar As coisas de hoje Caindo esse mito Você percebe Que a universidade Não é uma coisa Que existiu sempre E que na verdade Desde que ela Comece a existir Embora fosse muito melhor Do que é hoje Ela já tinha sementes De problemas E a meu ver O sistema universitário Tal qual é posto Com essas regras Com essas normas Com essas coisas todas É algo que em si É ruim Né Algo que em si Vai terminar Podando A capacidade intelectual O desenvolvimento Da sabedoria Do intelecto E da busca Pela verdade Então Recomendo a todos Mais uma vez Esse livro A ascensão das universidades De Charles Homer Haskins Né E que vem Inclusive Essa pesquisa De alguém Que é um professor De uma universidade Que pelo menos É reconhecido Embora lá Podemos julgar Se é boa Verdadeiramente Ou não Né E ainda conta Com o prefácio Do professor Rafael Falcão Que é um dos melhores Estudiosos Dos tempos atuais A respeito da educação E faz seus apontamentos Aqui bem certeiros Então Para que você Compreenda melhor Se livre dessas amarras Do provincionismo temporal E possa julgar O sistema universitário E escolher Se você Acredita mesmo Que É Que só Há esta via Mesmo Que a gente tenha Que restaurar Ou se a gente pode Tomar Como outra Já era A busca Pelo conhecimento De maneira autônoma Escolhendo aquelas Pessoas das quais Nós devemos aprender Não porque elas Portam diplomas Mas porque elas Em si Têm as capacidades E têm a personalidade Forjada Pelo que há De mais importante E mais alto Na busca Pela vida intelectual Pela grandeza humana Então Para mais Para conhecer mais Nosso trabalho Siga-nos aí No nosso Inscreva-se No nosso canal Nos Siga também No Instagram E veja também Nosso site InstitutoBorborema.com E lá nós temos Outros cursos E outras informações Para vocês Se você é de Campina Grande Região Temos também Os nossos eventos E os nossos cursos Presenciais E que se você É Nosso Nosso espectador Virtual Dentro em breve Credo que no ano que vem Conseguiremos expandir Algumas coisas Da nossa formação Para vocês Contribua Vejam a modo De contribuir Com esse nosso trabalho Para que possamos Fazê-lo Cada vez melhor E com mais frequência Muito obrigado Boa noite E aí E aí Legenda Adriana Zanotto